Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser? Pois é, hoje é sua chance. Basta você garantir sua vaga clicando no botão abaixo pra começar seu império no YouTube, hein? De gerar muita receita. Você se arrepende, Igrá, se pudesse voltar ao tempo e não ter feito isso? Ou foi necessário ter feito isso? Não foi necessário, eu me arrependo muito, muito. Porque a gente tava brigado, separado de copos, que a gente tinha decidido se separar, mas a gente não tinha decidido de verdade. Porque se tivesse decidido de verdade, a gente tinha assinado. Tinha ido cada um pra um canto. A gente tava ali, sem coragem, como eu disse. Sem coragem de conversar. Com orgulho. O ego sendo mais importante. E eu acho que quando existe ego, assim, num relacionamento, o amor acaba ficando enfraquecido, né? Porque você deixa seu ego tomar conta. Mas eu, se pudesse voltar atrás, conversaria. Tentaria uma terapia. Tentaria qualquer, uma viagem. A gente não fez isso. E a gente, quando eu falo que a gente é um casal que vive na correria, que se amou muito, mas que não aproveitou tanto as coisas, porque a gente sempre quis abraçar o mundo, e salvar todo mundo, e resolver o problema das pessoas todas, a gente casou tem 12 anos, a gente não saiu em Lua de Mel. Por tempo. Porque todas as vezes que a gente... Ah, vamos viajar. Ah, mas fulano da nossa família tá com isso. Vamos resolver ali primeiro. Numa viagem que a gente fez. Ah, meu filho teve um problema. Vamos voltar pra resolver. Aí, numa outra tentativa, vamos tirar a Lua de Mel, porque a gente tinha ganho um presente no Nordeste e tal, a gente chegou, aquele clima romântico, porque era Lua de Mel, eu tava esperando, falando, à noite, ah, mas porque o fulano quer que você faça show, uma pessoa importante, aí o empresário achou o que ele tinha que fazer, a gente voltou. A gente abriu mão de muitas coisas. Então, eu me arrependo. Eu não me arrependo, de fato, de ter conhecido outra pessoa, eu me arrependo de não ter dado valor, de não ter quanto é importante você conversar, você todo dia estar ali com a pessoa, você dar valor ao casamento, à pessoa que você ama, porque não é só trabalho, não é só correr atrás do sucesso, isso não é nada. Se você não tiver amor, cara, se você não aproveitar a vida, se você não estiver ali, não tem sentido, o que adianta? Ele conseguir realizar ali, eu conseguir realizar o meu sonho, eu digo financeiramente, que é muito importante, a gente sabe. Mas se você não tem aquela pessoa que você ama pra contar, pra te abraçar e falar, caramba, você conseguiu, foi incrível, você realizou isso, não tem sentido. Então, se eu pudesse voltar, não é que eu não faria isso, eu não faria várias coisas. Ou eu faria várias coisas diferentes. Eu sei que eu não sou só eu que tenho culpa na relação, mas como eu tô aqui falando de mim, eu sempre falo de mim, tanto que eu assumi o que eu fiz, eu posso só falar de mim. Mas é óbvio que ele também errou. Mas cada um age de um jeito belo, ele acha que não adianta falar, que ele não gosta e tal. Eu respeito. E foi, amigo? Para a língua poderosa, para, coloque essa língua lá dentro. Mas eu me arrependo de muitas coisas. 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 E aí, eu me arrependo de muitas coisas. E aí, Obrigado.